Em meus inícios, eu joguei no lateral esquerdo, depois, quando saí para o Atlético de Tucumán, um time lá do norte do nosso país, da Argentina, joguei como meia, eu joguei no meio também, eu joguei no ala, na linha de cinco, assim que, pelo lado esquerdo, joguei em quase todas as posições, e tentei, e tento ainda seguir aprendendo, seguir tentando melhorar, mas hoje, minha posição, meu lugar hoje é no zagueiro, então, tenho que tentar fazer o melhor possível, disputar aéreo, tentar ceder saída, tentar ficar perto e alinear quando a gente está atacando, marcar em ataque, assim que, nada, dia a dia tento melhorar, como sabem, o que falei primeiro, tentar ajudar, ser parte do que precisem, tanto para mim, como para meus companheiros, nesse caso, Joao, Jonathan, Weber, todos, Seibaldo, quem seja na posição, aí estamos todos para ajudar, estamos todos prontos para quando o treinador escolha, e tentar fazer o melhor possível. Ô, Bidialdo, nós todos falam da questão da oportunidade, vocês têm que estar sempre preparados, esperando a oportunidade, mas você, especialmente, receber a oportunidade no final do campeonato mineiro, para você, sempre foi pego de surpresa em uma situação de mata-mata, como aconteceu hoje também, mas com a sua preparação, você exige um pouco mais por conta dessa situação que acontece com você, inusitado? Sim, a ver, você sempre tenta ficar preparado, e tenta fazer o melhor possível. Nesse tipo de distância, onde tem o quarto de final, é difícil, é importante, mas tem que estar ligado sempre, tem que estar pronto, as oportunidades chegam, e aí é onde você tem que responder, como falo sempre, tenta fazer o melhor possível. Hoje a gente conseguiu ganhar, que era importante, mais o rendimento pessoal e individual, que era importante sair rápido, e como falo sempre, aí o time está preparado, tenta estar preparado, tenta melhorar dia a dia, em conjunto com o treinador, com o Fernando e todo o seu equipo, assim que hoje conseguimos um resultado importante, e agora tentaremos pensar no Puyabá, e depois prepararnos para a volta da paz.